Fala aí galera, o Ashley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Heroes of Valhalla. Esse é um joguinho novo gratuito para os Solares e ele é um joguinho de construção de base, com batalhas e um pouquinho de tower defense, né? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da gameplay de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes, galera, por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí para vocês não perderem nenhum vídeo. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante para mim. Então, taca o like aí e vambora. Bom, o link do jogo vai estar na descrição, né? Ele é grátis e liberou hoje no dia 9 de janeiro de 2023, pesando apenas 300 MB. Então, como ele funciona, é bem simples. Bom, estamos aqui na nossa base. Como eu mencionei, ele é um jogo de construção. E aí você tem que construir aqui essa base para poder você se tornar uma grande potência. E aí tem um pouquinho de tower defense, um RPGzinho ali também, né? Que tem os personagens, onde vocês conseguem os upgrades, tá? Vamos lá. Bom, estamos aqui na minha parte, né? Aqui é a prefeitura e ela farma dinheiro automaticamente por tempo, né? E para que serve todo esse dinheiro? Para você conseguir fazer novas upgrades, mais construções. E aí você ter uma grande cidade próspera aí para poder também invadir outros locais com recursos. Bom, vamos aqui coletar, né? Ele farmou aqui algum dinheirinho. Show de bola. E aí nós temos aqui as casas, né? Temos a cabana de construtor, que justamente ele é o que constrói as coisas na nossa base. E vamos fazer aqui uma construção de uma casa. Uma humilde casa rural para acomodar uma família. Ela aumenta a produção de ouro. Então a gente vai clicar aqui em construir. Vamos escolher o local onde a gente quer que essa construção seja feita, né? Vamos procurar um lugar aqui que não esteja ocupado, né? E galera, no início o local é bastante importante. Então deixa tudo apertadinho, tá? Esquece a estética, porque para tirar essa sujeirinha aqui, essas pedras, também vai ouro. Então no início vocês vão sentir um pouquinho falta do ouro, tá? Então upem um pouquinho a prefeitura para poder ter aquele farm. Show. E aí aqui nós temos a fazenda, que ela faz a produção de comida. E essa comida serve para a gente poder fazer invasões. Vamos para a parte de tower defense. Depois eu volto aqui para mostrar o negócio de ataque, né? No caso. Vamos aqui, vamos clicar na espadinha ali na direita. Ele vai nos levar para este local. Aqui é onde rola a defesa, né? Vai vir hordas de inimigos e nós temos que defender a nossa base. E para isso, para nos defender, nós temos aqui os quatro personagens ali que a gente pode atribuí-los ao muro. Então a gente vem aqui nos personagens e a gente vê os que nós temos aqui, né? Eu tenho aqui esse arqueiro. Temos também esse guerreiro aqui, o nomezinho fica ali embaixo. Esses personagens, eles têm umas habilidades, né? Cada um desses personagens tem uma habilidade diferente. Vocês podem atribuir itens a esses personagens para eles se tornarem mais fortes. Vocês podem também fazer upgrades, ou seja, aumentar o nível dos personagens. E eles também têm raridade. Por exemplo, esse garanho aqui é B, esse aqui é C, né? E por aí vai. Então tem outros personagens. Eu vou mostrar como vocês conseguem esses novos, tá? Então vamos fazer aqui um combatezinho para vocês verem como é que é, né? E o legal também é que vocês podem colocar essas coisinhas aqui em volta para poder fazer defesa, né? Uma torre de arqueiro, um atirador de pedra, que eles vão também ajudar na defesa. Então vamos ver aqui, a gente clica aqui na águia. A gente consegue ver o traçado de onde vai vir os inimigos. Eles apenas vão vir daqui. A gente vai vir aqui, ó. Vai vir 5 corredores, 2 arqueiros e 4 guerreiros, né? Então a gente clicando aqui nesse olho do passarinho, ele mostra exatamente quem vai vir. Vamos clicar aqui na espada e no machado e vai rolar o combate. A gente pode controlar cada um deles individualmente, né? Colocar numa posição e utilizar as habilidades na hora que a gente quiser. Então vamos usar esse aqui já, ó. Ele vai dar um campo de força para todo mundo. Os outros ali já vão para frente, né? Porque eles são melee. Ó, já vamos usar aqui a habilidade desse cara também. Ó, meus arqueiros ficam um pouquinho para trás. Então vamos puxar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Para eles poderem ir na combate. O problema é que eles caras vão lá para frente, depois de um tempo, né? E aí fica difícil de eu defender. Mas não tem problema, ó. Vamos vencer. Conseguimos defender. Deu vitória aí, né? Conseguimos esses dois tipos de recursos. O roxinho, que é muito importante para mostrar para vocês. E o azul ali, né? Que são só apenas 42. Eles servem para a gente poder aumentar o nível dos nossos guerreiros. Show? Então vamos lá. Vamos fazer aqui agora o upgrade, né? Vamos botar esse cara aqui. Vamos subir de nível. Agora ele já está no nível 7. Podemos fazer mais um aqui. Mais um novamente. Pronto. Nível 9. Aumentou ali todos os stats. Defesa, ataque, dano e taxa de crítico também, né? Então é bem legal isso aqui. O que vocês podem fazer com o personagem. Vamos fazer mais um combate. Como esse aqui foi curto e rápido, né? Estamos aqui na onda. Na décima nona onda, né? De inimigos. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazer a defesa aqui, né? E essas coisas que vocês coloquem, a torre de atirador, é vocês que escolhem o que vocês querem, né? Eu botei uma de arqueiro e uma de pedra. Eu achei legal, né? Essa distribuição aqui de torres para defender aqui, para nos ajudar a defender. Estamos usando a habilidade. O problema desses milikers, eles vão lá para frente e eles matam um e continuam indo para frente. Aí os meus atiradores não conseguem pegar eles, né? Aí vocês podem assistir anúncios para dobrar a quantidade de recursos, mas não vou fazer isso aqui agora. Show. Vencemos, tá? E aí, por que é importante aquela moeda roxa? Lembra que eu falei toda vez que a gente ganha a partida? Ela é importante para isso aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Nesse negocinho roxo, né? Clicou aqui. Aqui vocês vão ver a declaração de guerra, que é a recompensa. Então quando eu chegar aqui a mil, a dois mil e cem, eu vou ganhar um baú comum. E aí esse baú comum vai conter alguns itens, né? E, ó, conforme vocês forem avançando, né? Fazendo essas ondas de defesa, melhores serão as recompensas, ó. Tem várias recompensas aqui. Moedas, baús. Isso é bem legal, né? E tem um limite aqui, então. Declaração de guerra versus Zelândia vai acabar. Então vocês têm um tempo determinado para fazer essas defesas e conseguir esses recursos. Então é bem legal isso aqui. Vamos retornar para cá? Como eu já mostrei como... Ah, é. Como vocês conseguem novos personagens. A gente vai voltar aqui para a cidade, tá? Clicou na casinha lá em cima. Voltando aqui para a cidade, ó. Está ali sendo construído ainda, né? A minha casinha. A gente pode dar um zoom aqui para ver como é que é o local, as pessoinhas. Ó, bem legal, né? Vocês vão vir até aqui, ó. Nessa fonte. Aqui é o Santuário de Odin. Vocês vão clicar aqui em invocar. E aí vocês vão trocar chifres, né? Ali, ó. Eu não sei se é chifre ou não, tá? Por Summon. É gacha. Tá? Então vocês vão tentar a sorte de conseguir personagens de raridade de alta. Veio aqui um personagem. Um novo herói nível C. E ele é melee. Então já não vou utilizar porque não vale a pena, né? Eu já tenho alguns ali muito bons. Eu já upei. Vamos fazer mais um aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente tem sorte. Bom, personagem azul. Mais uma arqueira, né? Essa aqui. Eu já tinha ela. Então se transformou em fragmentos do personagem. Como veio o personagem repetido. E aí vocês vão precisar de chifrezinhos aqui, né? Desses negócios. Pra poder fazer as invocações, né? Construímos ali, ó. Show de bola. Foi o XP. O XP é importante, galera. Pra vocês conseguirem desbloquear novos recursos. Novas coisas pra poder explorar. E aí ali na direita em cima tem a espada, né? Ao lado dele tem um mapa. Esse mapa é o mapa onde mostra pra gente poder fazer as invações, né? Eu não tenho nenhum local aqui, ó. Temos aqui o Kalpang. Temos uns locais que a gente pode fazer a invasão. Ó. Aqui embaixo a gente pode fazer. Vamos escolher um lugar pra invadir. Vamos botar nossos personagens pra quem nós vamos levar para fazer a invasão, né? Ó. Nesses 740 comidas ali eu não sei nem se eu vou conseguir fazer, tá? Porque nesses 740 comidas eu não tenho. Vamos colocar aqui, ó. Os melhores personagens que eu tenho, né? Lógico. E vamos clicar em confirmar, ó. Não dá pra eu fazer a invasão porque eu preciso de 40 de alimento pra poder fazer essa invasão. Mas olha as recompensas que dão. A força do grupo, né? Nós conseguimos ver aqui. A força inimiga. A chance de sucesso da gente vencer essa invasão. E as recompensas disponíveis após a gente fazer uma invasão. Por isso que eu falo. Esse jogo é um pouquinho lento no início, bastante até, pra conseguir recursos. Porque ele te dá um tutorial de como fazer a invasão. E aí acaba toda a sua comida e você não consegue fazer uma outra por conta própria. E pra conseguir esses recursos, que é tanto a comida quanto o ouro, né? Que a gente gasta bastante, é lá na construção da sua cidade mesmo. E aí você tem que fazer o que? Upgrade nesses locais. Que é aqui na fazenda. Que ela vai aumentar justamente a produção de alimentos. E na prefeitura que é a produção de ouro, né? Então vamos fazer aqui uma... Vamos coletar, inclusive. Coletamos ali. Deu nove. Lógico. Isso aqui depois de um tempo vai ser bastante, né? Vai... Como a gente vai ter ocupado muito, vamos conseguir farmar bastante. Mas atualmente é bem pouquinho mesmo no início. Então ele é um pouquinho lento a progressão. Temos aqui o salão de heróis, que a gente consegue ver os heróis, ó. Bem legal, né? Então aqui temos as informaçõeszinhas dele. A raridade, ó. Tem sete tipos S. Cinco tipo A. Dois B, que eu já tenho, né? Oito B. E C. São quatorze heróis. Então tem bastante variáveis aí. Bastante personagens diferentes. E cada um deles, como eu já demonstrei, tem as habilidades diferentes. Vamos fazer um aprimoramento aqui. Agora acabou todo o meu ouro. Daqui a uma hora. Eu tenho que esperar uma hora inteira da nossa vida real. Pra poder esse aprimoramento estar pronto. E aí eu consegui aqueles recursos ali, ó. Então vai demorar um pouquinho. Novamente como eu mencionei. E aí o que vocês podem fazer enquanto vocês fazem essas melhorias? Ir lá fazer a sua defesa, né? Então vocês podem vir aqui. Vocês clicam na torre. Vocês escolhem quem vocês vão... Quem vai estar no nosso muro, por exemplo. Vocês vão fazer a defesa? Vocês cliquem aqui no murinho. E aí escolhem os quatro personagens que vocês vão levar. Que eles vão ficar aqui nos ajudando. E aí aqui vocês podem fazer as construções em alguns locais específicos, tá? Você não pode, por exemplo, sei lá. Encher isso aqui de atirador de pedra ou de arqueiro. E tem uma outra construção também. Porque é o jogo que determina onde vocês vão poder colocar essas construçõezinhas aqui, ó. E eu posso inclusive uma barricada projetada para deter os seus inimigos no caminho, né? Eu não tenho isso aqui ainda. Custa 100. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Como eu acabei com o meu todo dinheiro. Vamos fazer mais umas defesas aí, né? O legal do jogo é que vocês vão estar sempre aqui, tá? Então upem seus personagens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por enquanto está vindo só daqui. Mas acredito que vai vir daqui da água também em algum momento. E daqui de cima também, né? Tem mais dois caminhos aqui em cima. Então ficaria bem difícil. Por enquanto está bem tranquilo, né? Nossos personagens estão ali vencendo. Ah, é uma coisa bem legal, né? Ai, caramba. Eu cliquei e joguei o meu personagem para ir para longe. Se o personagem morre, tá? Não se preocupem. O personagem, ele renasce na mesma partida, tá? Ó, o personagem morreu, ele renasceu e voltou para o combate. Então bem legal isso aqui, né? Vocês não se preocupem com caramba, meu personagem morreu. Ele vai voltar à vida, tá? Não se preocupem com isso. E uma coisa também é... Às vezes rola de tocar anúncios durante o combate... Durante o combate não, após o combate, né? A cada três combates, pelo menos para mim aqui, está rolando de tocar um anúncio, né? Então acabou de não rolar um anúncio. Eu já tinha feito dois combates antes. Então... Fiquem ligados aí que às vezes ele vai tocar um anúnciozinho. Vai vocês só fechar mesmo, tá? Não tem problema. Mas o jogo, ele é de graça. Então, se você quiser jogar, o link do jogo está na descrição, tá? Lembrando, novamente, é grátis. E só pesa 300 MB. O jogo é bem leve. Então vocês baixem aí. Se divirtam. Aproveitem. Vamos fazer mais alguns combates aqui. Desbloqueamos aqui uma caixinha comum, né? Eu queria mostrar para vocês como é que é a animação de abrir uma caixa. E, ó, veio recursos. Veio equipamentos para a gente botar nos nossos personagens. Bem legal isso aqui. Inclusive, eu vou fazer isso aqui agora mesmo. Ó, vamos botar isso aqui. Vai nos ajudar mais 3% de ataque e de crítico. E mais 1% de crítico, né? Aqui na espada, mais 2%. Mais... Acho que é crítico isso aqui. Tá com cara de crítico. Eu não sei se é crítico ou velocidade de ataque, né? Porque não tem mais descrição. Eu clico ali e não aparece. Ó. Eu clico e não aparece a descrição do item. Mais defesa para os nossos personagens. Muito bom. Inclusive, eu acho que eu poderia tirar isso aqui e botar no guerreiro, né? Não, esse guerreiro não. Cadê o meu guerreiro nível B? Aqui, ó, o guerreiro B. Se bem que ele já está forte o suficiente, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar em outros aqui. Eu tenho mais personagens? Calma, essa é nível 1. Aqui, nível 5. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisinha. Né? Não tenho. Tá, então, galera. Esse é o jogo. Ah, é uma coisinha bem interessante aí também. A gente pode fazer aqui, ó. Requer nível 15. A gente pode desbloquear aprimoramento. Então, vou aprimorar aqui, inclusive. Ó. No nível 15, né? Desbloqueia uma outra coisinha aqui. Então, bem legal. O jogo bem interessante, tá? Então, galera. Esse é o jogo. O link dele vai estar na descrição. Novamente, ele é grato, tá? E eu quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. De verdade, galera. Muito obrigado mesmo. Por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum lançamento como os que sempre estou trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo. Que vocês me ajudam demais. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui. Um abraço a todos.